E aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui que tá falando sou eu, Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer uma notícia pra vocês envolvendo Ricardo e Rafael Moura e a Di Oliveira Produções Então enquanto a roda a vinheta aqui, vocês deixem o like e se inscrevam logo aí Então roda a vinheta e vamos logo a ouvir Galera, como vocês sabem, Ricardo e Rafael Moura e Di Oliveira Produções São um dos maiores empresários e produtores musicais da Bahia, velho Eu acostumo dizer que Ricardo e Rafael Moura e Di Oliveira Produções São os condizila da Bahia, velho Sinceramente porque os caras só lançam um atrás da outra, velho Porque você aí já deve ter escutado em algum lugar Algum cantor falando, a culpa é de quem? A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, velho E Di Oliveira Produções também, velho Além de 2013, 2014, 2015, até 2017, eles tinham uma parceria, velho Quando chegou em 2017, a parceria acabou entre Di Oliveira Produções e Ricardo e Rafael Moura Daí ficou, que ilusão pra Di Oliveira Produções É assim, ficou transbrando também pra Ricardo e Rafael Moura Porque eu acho que a maioria da galera que tá assistindo esse vídeo aqui Conhece mais Ricardo e Rafael Moura Devido a luxúria e outras bandas falavam que a culpa é de quem? De Ricardo e Rafael Moura Só que eles se separaram Claro, eu acredito que Di Oliveira Produções caiu mais um pouco com a separação com Ricardo e Rafael Moura Ricardo e Rafael Moura sempre vive no auge, a gente sempre vive falando desses caras Ainda mais agora também com o Amba Saia, que é deles Que é o estouro, toda hora nós vivemos falando A culpa é de quem? A culpa é de quem? Só que agora em 2019, eu acho que eles vão voltar, velho A velha parceria Será que isso é verdade, velho? Eu quero que eles voltem, sinceramente Porque esses caras só lançam a pedrada, velho Onde esses caras atrisca Sai ritmo Eu acostumo dizer que esses caras têm a mão de ouro E eu acho que isso é verdade Todo mundo acostuma dizer que esses caras têm a mão de ouro, bicho Se liga só na foto Que Rafael Moura postou com Di Oliveira E aí, rapaziada Vocês estão pensando mesmo que eu Eu acho que aí vem parceria, velho Eu, particularmente, eu quero que esses caras voltem Porque esses caras são mitos, velho Sinceramente Comentem o que vocês acham de Ricardo e Rafael Moura Eu acho que todo mundo vai comentar aí Que Ricardo e Rafael Moura têm a mão de ouro Porque esses caras são demais, bicho Demais mesmo Então, eu espero que eles voltem, velho Porque essa parceria aí promete Que eu acho que essa parceria dá certo Porque todo mundo já sabe que deu certo E eu acho que não vai mudar nada Com certeza vai dar certo Então, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no meu canal Deixa aquele like E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Porque lá você fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado E também na minha página lá no Facebook EmersonYoutube também Vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo Pra vocês ir lá E deixar aquele joinha aí ajudar em me seguir lá Então é isso Lá eu posto umas coisinhas também a mais E é isso galera Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Então, quase todo dia também Está vindo um vídeo novo aí no canal Valeu Obrigado